E aí pessoal, beleza? Quem fala aqui é o meu campeonato do canal Pior Gamer do Mundo E galera, seguinte, estamos aqui jovens para mais um modo carreira treinador, galera Com a equipe do Real Betts, onde a gente tá tentando aqui a classificação para a UEFA Champions League, né pessoal? A gente precisa chegar em quarto lugar, estamos a 5 pontos, galera 5 pontinhos dessa possível classificação Lembrando que quem fica em quarto, se eu não me engano, vai para a fase de grupos, né? Fase de grupos, se não, vai para a fase de mata-mata da UEFA Champions League, né? Que a gente se classificou em quarto lá no nosso modo carreira jogador E a gente jogou lá uma espécie de mata-mata Ó, proposta para comandar a seleção do Iraque, tá ligado? O bagulho é meio louco Canadá, meu Deus, olha aí, Finlândia, eu acho isso aqui Caramba, que time é esse aqui? Ah, que time é esse aqui, galera? Ah, meu pai, China, cara, meu pai, cara Só time estranho, galera, mas vamos lá Continuar aqui, treinando alguns jogadores, né? O Luan, que fez um espetáculo, né? Um espetáculo de partida no último vídeo Jogou um futebol extraordinário Vamos treinar ele aqui, ele está evoluindo muito, né? Também está duas vezes sendo treinado E tranquilo, pessoal, acho que teve alguns jogadores que estão voltando de lesão aí Eu acho, né? Porque já faz tempo Vamos esperar aqui mais avançado até o jogo Para ver se vão voltar mesmo de lesão com os jogadores Porque a gente está com muito jogador lesionado, né, pessoal? A gente perdeu o Rodrigo Dourado, perdemos Vargas Perdemos vários e vários jogadores Que podem ajudar e muito a nossa equipe a evoluir, né? Então vamos ver se eles voltam ainda uma vez, cara Vamos evoluir de novo aqui Espero que o Luan tire nota A Vamos lá, Luan? Nota A, boa Ganhou passe, mais passe Mas o Gabriel Jesus está evoluindo bastante também Vamos continuar avançando aqui Vamos lá, pessoal Vem o Atlético de Madrid, hein, cara? Meu... Olha, vai ser complicado, hein, pessoal? Ó, o Rodrigo Dourado botou lá, ó Posso jogar sem problemas, boa Vai voltar então para o jogo o Rodrigo Dourado Rodrigo... Ah, não é o Petros, cara Cadê o Vargas? Está aqui o Vargas, ó, galera O Vargas nem na lateral esquerda é Mas ele joga muito bem na lateral esquerda Nosso cobrador de falta O nosso lateral direito está sentindo falta também O Piteiro Está aqui É que a gente está jogando com um jogador ali improvisado, né, galera? A gente está jogando com um zagueiro improvisado O Rodrigo Dourado falou que pode jogar Mas eu vou dar mais esperado ainda, galera Vou dar mais esperado ainda no Rodrigo Dourado Para ele poder se recuperar um pouco melhor Teve gente pedindo para a gente tirar o Rauch E colocar o Cebados na equipe Então vamos colocar aí o Cebados na equipe, galera Eu não sei porque vocês implicam tanto com o Rauch Acho que vocês olham muito por overall, cara E o Rauch está jogando muito bem Mas então vamos ver como é que vai ser aí com o Cebados Que não tem jogado muita bola, não, galera Mas vamos lá Então o Atlético de Madrid, Real Betos Precisamos vencer, galera Precisamos vencer mesmo Então tá, galera Estamos aqui no Vicente Calderon, pessoal Para o jogo entre Real Betos e Atlético de Madrid, hein, cara Atlético de Madrid e Real Betos É um jogo que não vai ser fácil Sai, Diggard, sai E não vai ser fácil porque a gente precisa muito, muito dessa vitória, galera Muito mesmo Para tentar, quem sabe, uma vaguinha na UEFA Champions League do ano que vem E olha o Diggard passando pela marcação Sendo apertado Conseguiu tocar atrás em Vargas Que volta no jogo de hoje Nossos dois laterais voltando para a partida de hoje E o Vargas tocou errado E ligou o contra-ataque com o Griezmann Que é super veloz para a equipe do Atlético de Madrid Carrasco afasta de Lazaga E olha o Dani Sebates dominando errado O Wallace, o passe errado de novo da nossa equipe Olha a batida O goleiro Adam fez a defesa aqui para a nossa equipe O time deles começou meio que na velocidade ali Pessoal dando um susto na gente E o Wallace, hein Segunda bola perdida agora direto pelo Wallace Esse chute que vocês viram aí Ele que perdeu a bola E de novo ele perde No lance ali de contra-ataque Poderia ligar um ataque bom para a nossa equipe Olha o Dani Sebates aí perdendo a bola de novo E Renate colocou na frente Para o menino Luan O monstro Luan, né Toca na bola e a gente já fica com aquela esperança de gol já E olha o Luan Toca atrás com o Wallace Vamos lá, Wallace Não perde a gola Colocou no Digger Dominou o Digger Já ativou Gol No Real Madrid Digger Perna direita nela Escotentou o chute de fora da área Bateu firme na bola Tirando do goleiro adversário Aberto o placar 1x0 Que fase que vai fazendo a nossa equipe Que fase que vai ter na nossa equipe, galera Agora tá 1x0 contra a equipe do Atlético de Madrid Olha o Griezmann A bola Deu na trave Deu na trave O chute do jogador Griezmann Da equipe do Atlético de Madrid Pintou um susto logo após Mas porra, mano O jogo também nos complica, né Eu lancei a bola O cursor não trocou De jeito nenhum pro Wallace E o Wallace ficou Se afastando da bola E complicou pra nossa equipe Tá aí o Dani Sebates com ela Tocando Luan Pra Diggard Diggard recebeu o passe Tocou Era lá em cima, cara Eu toquei lá em cima E aí o jogo falou Não Vamos tocar aqui no meio Onde tá cheio de jeito do Atlético de Madrid E a gente com certeza vai perder a bola Boa Recuperado de Wallace Bola enfiada pro Renato Lá vem o Renato Tem o Wallace no meio O Wallace recebeu Colocou Luan Tentou Tocou no Diggard O goleiro saiu do gol E deu um chute Afasta de qualquer maneira O jogo é muito pegado, galera O jogo é muito complicado Olha o Dani Sebates Trazendo ela Colocou no Wallace Vamos tentar bater também Aí, ó Aí, mano Eu não tô entendendo O que que tá acontecendo, galera Com o meu controle, véi Eu chutei pro gol Ele fez esse corte aí Eu tenho que descobrir O que que tá acontecendo, pessoal Ninguém sabe nos comentários Olha o Luan Aposta na individualidade Dani Sebates Ficou de frente pro gol Atirou Moia O goleirão Moia Fez uma defesa Olha o Luan Colocando na boca do gol Diggard A bola faltou Dani Sebates dominou Olha o domínio Do Dani Sebates Meu pai, véi Agora não busca nunca mais O Griezmann, cara Não busca nunca Boa, Griezmann Ainda bem que o Griezmann Se perdeu com bola e tudo, galera Olha só A equipe adversária A bola deu na trás A equipe do Atlético de Madrid Já colocou duas na trave, pessoal Mas aí é que eu falo Quando a fase é boa, tio É difícil o time tomar gol E olha o Wallace pro Raul O Raul já acabou de entrar Tô dando descanso aí pro Cebados Olha o menino Luan O Diggard colocou na frente O Luan é veloz Quase que deu pro Luan chegar Aqui o Felipe Luiz também é muito veloz, pessoal Tá na hora do time se defender Tá na hora do time se defender Porque o Godin já tá aqui no ataque Da equipe deles O esquema vai ficar louco Ai, meus dois jogadores Se bateram O Griezmann Gol do Atlético de Madrid, galera Olha ali Os dois zagueiros se bateram E o Griezmann colocou no ângulo A bola pra empatar o jogo E agora vai todo mundo pro ataque Na ultra ofensiva, galera Porque realmente a gente precisa da vitória, cara Não acredito nisso E olha o Luan O toque pro Renatio Lá vem a nossa equipe com o Renatio Colocou pro meio Renatio tirou da marcação Meteu pé esquerdo De novo O goleiro deles pegou Lá vem bola na área Luan Cruzamento forte Olha só a subida de cabeça De novo, cara Mas os goleiros pegam todas Dentro da área Quando tu cruza Não adianta cruzar na área, mano E olha só o Felipe Luiz Faz o toque pro Oliver Bola aberta A equipe deles recomeça E o jogo pega fogo E terminou, pessoal Termina o jogo empatado Aqui Entre Real Betis e Atlético de Madrid, galera Tomamos oito chutes Agora contra três Eu tô satisfeito com o empate, pessoal Porque a gente tomou muita pressão mesmo Então o empate não foi muito ruim, não, cara Vamos lá então para a partida, galera Tentar vencer mais um jogo Vamos nessa Então contra a equipe do Levante Então vamos lá, pessoal Não é o libertador Para o jogo entre Real Betis e Levante, galera Vai começar Bola rolando Valendo o jogo Agora a gente jogando em casa Eu já vou meter uma outra ofensiva aqui Para o nosso time começar a atacar Desde o início, hein, pessoal E lá vem o Renatio E Renatio trazendo a bola Olha só, tem o Dani Cebados Olha a Luan passando Dani Cebados colocou Errado Conseguiu recuperar a bola ainda Abriu agora em Vargas Vai Vargas Mete para o gol Que ele tem um chute fortíssimo Rubem Rubem pegou E lá vem bola na área Vamos cruzar na área, galera Vamos cruzar na área porcaria nenhuma, cara O goleiro vai pegar E vai dar um soco na bola Quem não sabe E o Aibé Agora dá para cruzar rasteiro Dá para cruzar rasteiro Metzinger Dá para cruzar rasteiro Metzinger Diga Para o fundo do gol Eu estou achando que o Rodrigo Dourado Vai virar reserva, pessoal O Diga de mete Mais um gol Tranquilo 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 Dentro da área Faz o gol Aberto Placar 1x0 Para a nossa equipe Contra a equipe do Levante Que nem tocou na bola Vamos tentar aumentar Essa vantagem Para não acontecer o que aconteceu No último jogo, hein, pessoal Olha o Renato Humilhou o marcador Colocou Olha o Dani Cebados Já faz se lascar Vai, vai, vai Vai catar coquinho Vai Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, cara Não, 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 não Não vou continuar com isso aqui, não, cara Não adianta, mano Não adianta Rout, Rout Cebados e Cebados Quem nasceu para ser Cebados Nunca será Rout, cara Nunca será Rout, velho Pelo amor de Deus Ele ficou enrolando, enrolando Enrolando, enrolando Antes de pegar a bola Já tinha chutado E ele ainda dominou E complicou a nossa vida, galera Ele perdeu uma chance feita de gol Olha o Adam Colocou a bola no chão Lançou no Wallace Wallace recebeu o passe Olha a bola aberta Lá veio o Pitini Nosso lateral direito Passou Voou para cima da marcação Sofreu a falta Deixa Ah, opa Seu juiz Seu juiz Seu juiz é falta Galera Cartão maior para a equipe adversária Vamos ver se eu vou conseguir chutar no gol Expulso Está expulso o jogador adversário, galera Mano Deixa eu ver, galera Deixa eu ver Espero que vá no gol Vamos ver Partiu Aí, galera Não chuta no gol, pessoal Não chuta no gol, galera O meu controle não me deixa chutar faltas, pessoal Aí tu fala Milk, então aperta o botão do passe Ele passa também, pessoal Ele também passa Eu não sei o que está acontecendo Se está bugado Eu não sei o que é Eu já estou em outra conta Eu já mexi no meu controle Eu já restaurei as configurações do controle para o normal E aí botei de novo na personalizada Que eu gosto de correr atrás E chutar no X Em vez do B, né Então É, cara Eu não sei o que fazer mais, velho Eu não sei mais o que fazer Controle estragado acho que não é, pessoal Porque é sempre nessa situação aí Porque se tivesse estragado o A afundado, por exemplo Ele estaria passando a bola Estaria passando a bola toda hora Mas ele não está fazendo isso E olha o Rauch Para o Luan Perna direita O goleiro Rubem pegou Olha o Rauch Tem o Digger Digger recebeu o passe Tentou infiltrar-se Na marcação Digger Foi marcado de perto Ele passa por um Digger com ela ainda dominada A marcação ficou em cima dele Não tem nem o que fazer Ele abre o jogo aqui para o Vargas Que pega bem de longe E olha só Mais o cartão amarelo Vai expulsar a equipe deles inteira daqui a pouco, pessoal Olha o Rauch Colocou no Wallace O Wallace Toquinho na frente E o Winkle Rubem Rubem Salva a equipe deles O chute foi no meio do gol Também não salvou nada, né? Porque foi fácil Ai caramba Tira daí Bruno Para tirar de lá Falta Falta, galera Apesar do que o Digger Bateu no nosso jogador Também foi falta Mais um cartão amarelo Para a equipe adversária O time deles está todo amarelado, pessoal E lá vem o Pitini Bruno tocou Pitini Para o Rauch Daí Rauch Vamos experimentar Daí Rauch Para terminar com o jogo, pessoal Vitória Vitória da nossa aqui por 1x0 Estamos 9 vezes a gol contra 3 Fizemos uma partida extraordinária Conseguimos vencer Espero que o Valencia tenha perdido E a gente possa ter avançado na tabela, pessoal O Valencia empatou, galera Estamos agora a 5 pontos ainda Mantendo a mesma distância, né, galera? Porque a gente patou também o primeiro jogo Se tivesse ganhado Já estaríamos agora A 3 pontos de distância Mas dá para vencer ainda Dá para chegar lá, galera Beleza? Então é isso aí, jovens Vamos ver o artilheiro do campeonato aqui Não, nem vamos ver Vamos despedir já Porque é o Soares o artilheiro É isso aí Valeu demais pela sua companhia, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E tenham se divertido Bora deixar aquele like que ele gostei Olha o Luan avançando ali Também evoluindo muito o Luan, hein, cara? Vai ser um grande jogador Já está quase com 80 de overall ali No passe Então é isso aí, galera Valeu demais pela sua companhia Espero que vocês tenham gostado Aquele abraço Falou e tchau!